O indicador de consumo aparente de bens industriais, divulgado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, nesta quarta-feira, apresentou alta de 0,4% em fevereiro, frente a janeiro, na série com ajuste sazonal. Com esse resultado, o trimestre móvel, terminado em fevereiro, registrou avanço de 0,5% na margem, o terceiro período consecutivo de alta. Enquanto a produção interna destinada ao mercado nacional subiu 0,6% em fevereiro e 0,9% no trimestre móvel, as importações de bens industriais voltaram a cair, com recuos de 1,7% e 6,5%, respectivamente. Na comparação com fevereiro de 2021, a demanda interna por bens industriais retrocedeu 7,1%. Com isso, o trimestre móvel registrou uma queda de 6,1% em relação ao verificado no mesmo período do ano passado. Tomando por base a variação acumulada em 12 meses, a demanda cresceu 5,7%, enquanto a produção industrial mensurada pela Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, acumulou alta de 2,8%. Na mesma base de comparação, as importações de bens industriais cresceram 24,8%. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.